E aí, você já fez o exame de costas, não? Então olha só, a casa de amparo, os caras de amparo, os caras de amparo... Começou, começou a bola d'água e foi! E aí, você já fez o exame de costas, não? A casa de amparo, a casa de amparo, a casa de amparo, a casa de amparo, a casa de amparo... E aí, você já fez o exame de costas, não? . . . . . Um abraço. Calma, calma, calma. Calma, 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 calma. 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 Calma, calma. Calma, calma, calma. Calma, calma, calma. Calma, calma, calma. 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 Brasileira jogou, jogou, um golão! Vamos lá, torcida! Vamos lá, vamos lá! Vai, Brasil! Abençoa a banda e grita! Vai, Brasil! Brasil, Estados Unidos! E jogou, e jogou, e jogou! E o placar tá como? E o placar tá como? Tá como? Dois, Brasil, Estados Unidos! No meio, no meio, no meio! Vou comer aqui, ó! Vou comer aqui e vem pra mim aqui! Vem pra mim aqui! Vem pra mim aqui! Vai, Brasil, vir pra cá! Nice! 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 Fechadinho! 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 Jovem! Fechadinho! 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 É o 4! Volta no 4, Leo! Bora, Léo, bora, Léo Bora, Léo Bora, Léo, arranca ele, Léo Ajuda o Léo, ajuda o Léo, Rameiro Ajuda o Léo Vai, Gabi, vai, Gabi Vai, Gabi, vai, Gabi, vai, Gabi, vai, Gabi Segura, nego, segura, nego, segura Ainda mais um, mais um, mais um Boa Vai, Gabi, Gabi Vai, Gabi, vai, Gabi Vai, Gabi Vamos lá, Brasil Fortinho, fortinho, fortinho Fortinho Mauro, bala segurando. Vai atrás, Mauro, atrás, Mauro, atrás. É aqui, bala que vem, é aqui. Gabi, na linha de três, fica na frente. Gabi, na linha de três, fica na frente. Gabi, na linha de três, fica na frente. Amém. Guadalupe. A gente vai ficar com o povo, a gente vai ficar com o povo, a gente vai ficar com o povo. Eu ainda acredito, eu ainda acredito em mexer no Brasil Eu ainda acredito, eu ainda acredito Eu ainda acredito, eu ainda acredito no Brasil Eu ainda acredito no Brasil, vem comigo torcida, vem comigo Vamos motivar, vamos motivar a nossa seleção Vamos motivar, vamos motivar, vamos motivar Vamos motivar, vamos motivar Paulo, Paulo, Paulo